Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu entro na Tua presença, meu Pai, não porque eu mereço, mas por gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Meu Deus, neste momento eu Te peço que o Senhor vá de encontro com cada vida, com cada amigo, com cada família. Maria, abençoe-nos, Senhor. Toma só esta mensagem, meu Pai, em Tuas mãos, porque esta mensagem não é minha, mas é Tua. Meu Deus, ao qual o Senhor fala sobre a tempestade, que o Senhor acalmoura a tempestade. E o único que pode nos ajudar é o Senhor, Pai, nos ajude nos momentos de aflições. Não permita, meu Pai, que o inimigo venha vencer a nós, mas que pelo Teu poder, que tem todo o poder o Teu nome, nós possamos vencer a tempestade, vencer as lutas, vencer o inimigo, que tenta nos afligir todos os momentos. Nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vai de encontro com cada um, que aqueles que entrarem para ouvir este vídeo, possam ser impactados, possam receber refrigério para a Tua alma, em nome de Jesus. Amém. Oi, meus amados, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai ver este vídeo, mas quando você entrar, sejam muitos abençoados e pare para ouvir o que Deus tem para você. Eu me chamo Erika Paula, Palavras e Vlogs. Então, meus queridos, desde já, eu só peço a vocês que compartilhem com algum dos seus amigos ou alguma pessoa que esteja passando por situações difíceis neste momento. Sei que muitos passam, mas sei que neste momento existem pessoas passando uma grande tempestade. Então, neste momento, com certeza, esta palavra vai servir como refrigério, como um remédio para ajudar, para acalmar. Então, quem é esse remédio que pode acalmar essa tempestade? Não existe outro. É Jesus. Ele é o único que pode acalmar, que pode aquietar. É Ele. Então, meus amados, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 41, fala sobre que Jesus acalma uma tempestade. E não foi apenas uma tempestade, foi uma grande tempestade. Porque vocês sabem que quando acontece a fúria do mar, quando o mar fica agitado, é muito perigoso. E naquele mar, naquele barco, existiam, estavam ali os homens, né? E, de repente, começou o mar se agitar, né? O barco balançava para um lado, para o outro, como se fosse virar. E eles começaram a se apavorar. Sabe? Aqui no versículo 41 do Marcos 4, diz... E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento mar lhe obedece? Quem é? Então, meus amados, eles estavam apavoradíssimos. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem, meus amados? Qual é este nome que tem todo o poder? Quem é este que pode acalmar a tempestade? É ele, Jesus. Então, meus amados, cada tempestade em nossa vida tem um propósito de Deus. Ele não permite que passamos por tribulações sem ter um motivo ou uma razão. Na maioria das vezes, sabe que se estivermos acolhidos debaixo de suas asas, Passaremos pelas provações e seremos vitoriosos. Distante dele, podemos ser destruídos e nunca mais ficarmos de pé. Então, se eu ficar longe de Deus, se eu não estiver com Deus, eu posso ser destruída. Eu posso ser destruída. E também, não posso mais conseguir me levantar. Porque, meus amados, as aflições deste mundo é muita. Então, se a gente não se agarrar com Jesus, se a gente não firmar os nossos pés em Cristo, O que há de acontecer comigo e com você? Então, para aqueles que se voltarem para Ele e viver a vida do modo que lhe agrada, A esse é concedida a bênção de viver uma vida de paz e de alegria. E de vitórias também, mesmo no mundo tão conturbados que vivemos. Aquele que confia no Senhor, sabe que não importa qual seja a tempestade. Não importa. Porque Ele tem Jesus. Deus continuará sendo bom. Além disso, tem a convicção que apenas uma palavra do Senhor pode acalmar. E acalma, gente. Acalma. Porque eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido momentos que eu disse, Meu Deus, eu olho para um lado, não vejo socorro. Olho para o outro, a mesma coisa. Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, com a mensagem enviada por Deus, por alguém que me enviou, Aquela palavra vem como um refrigero, aquela palavra vem como um remédio. Quando você sente uma dor de cabeça, o que você faz? Você não vai beber um remédio, uma dipirona, para acalmar aquela dor de cabeça? Assim é a nossa vida com Jesus. Quando a gente passa por situações difíceis, a gente clama ao Senhor, a gente busca o Senhor e Ele vem. E Ele nos ajuda. E segura pelas nossas mãos e diz, Você não vai ser destruída, porque eu, Senhor, estou contigo no controle. Eu estou contigo nesse mar, nesse barco, e não vai naufragar. Eu sou Deus que aquieto, que acalmo, que acalento, que ajudo nos momentos de aflições. Então, além disso, tenha a convicção que apenas uma palavra do Senhor pode acalmar. O vento forte, o forte vendaval, Ele pode acalmar. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Jesus em grande voz, com grande voz, com grande voz, com sua voz poderosa. Ele abriu a sua boca e estendeu a sua mão e repreendeu o mar e disse ao mar. Aquieta-te, acalma-se, com grande autoridade que Ele tem, com a voz de autoridade. Ele disse, aquieta-te, acalma-se. E o vento, o vento não resistiu à voz do Senhor. Ele teve que se acalmar, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela faz tremer a terra. Aleluia! Então, o Senhor está ali na passagem de Marcos 4,39. Aleluia! Ele diz assim, e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez a grande bonância. Então, Ele disse, por que sois assim, tímidos, como é que não tem desfé? Ele quis dizer, homens de pouca fé. O Senhor mandou eles aquietar. E Ele diz, homens de pouca fé. É preciso ter fé e sem duvidar. Então, meus amados, o Senhor, o Senhor, só Ele. Então, o que eu digo para você? Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando neste momento. Mas saiba, Deus também é Deus na tempestade. Sabia disso, não? Mas Ele é Deus na tempestade. Aleluia! Ele pode emitir uma pequena palavra para mudar a sua história. Ele é Deus poderoso para aquietar o mar da vida. E trazer suave bonança sobre nós e nossa família. Ele pode acalmar a tempestade, porque Ele tem todo o poder. Ninguém pode duvidar deste nome. Ele é poderoso. Ele é Jesus. Então, Jesus, Ele acalma. Ele acalma, meus amados. Quantas vezes é que quando começa a chover, que o vento começa a ficar agitado. Eu digo, Senhor, acalma esse vento. Acalma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que chova. Que chova, mas acalma esse vento. Porque vocês sabem que o vento, Ele destrói. E se a gente não estiver, meus amados, ali cessado na rocha. Vem essa tempestade e destrói tudo. É preciso a gente estar com nossa vida nos pés do Senhor. Meus amados, o que eu digo para você neste momento, meus queridos. Deus, é só Jesus e mais ninguém. É só Jesus e mais ninguém. Oh, glória a Deus. Não existe outro. Não existe outro nome. E não existe outro. Que possa acalmar a tempestade da tua vida, se não for Jesus. Então, deixa o Senhor Jesus ser o teu Deus. Aceite Ele quanto há tempo. Só Ele pode acalmar. Você está vendo coisas horríveis acontecendo neste mundo. A Palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. E se você não estiver com Jesus, você pode ter tudo nesta vida. Mas se não tiver Jesus na sua vida, não adianta. Não adianta. Você precisa ter Jesus na sua vida. Não vamos julgar o que a pessoa fez. Não vamos julgar pedra nas pessoas. Porque eu e você estamos de pé hoje. E a gente não sabe o dia da manhã. Se alguém errou, se alguém pecou. E se reconciliou. E se rendeu aos pés do Senhor. Pediu perdão. Quem é eu e você para estar condenando? Se a pessoa pediu perdão ao Senhor. Ela achou perdão. Porque ela pediu. Mas o Senhor quer que você... O Senhor diz. Perdoados são os vossos pecados. Mas que não continue. Perdoados são os vossos pecados. Então, se a pessoa... Aleluia! Se a pessoa viu que errou. Pediu perdão. De coração. Com certeza. O Senhor perdoa. Mas Ele diz. Vai no PECS mais. Né? Porque não adianta eu estar pedindo perdão. Hoje é o Senhor. E daqui a meia hora. Ou amanhã. Eu estou fazendo tudo de novo. Ou até pior. Mas quem sou eu para estar julgando. Meu irmão. Meu próximo. Cuide-se para que não caia. E como é que a gente devemos nos cuidar? É se firmando com o Senhor. É buscando ao Senhor dia após dias. É orando. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele procura uma falha minha e uma falha sua. E Ele vai naquela área que você é mais fraco. Sabia? Ele quer o que quer? Tirar você da presença do Senhor. Então, meus amados. Fiquem com esta passagem. Na palavra do Senhor. Que fala sobre a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E Ele vai acalmar a sua tempestade. A tempestade que você está passando. Ele é Jesus. Ele é o Senhor. Confia nele. Amém? Que Deus abençoe. Ó. Deus abençoe a sua vida. E muito obrigado. Um abraço do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Tchau e até a próxima.